E aí Oi, minhas cacheadas, tudo bom com vocês? Oi, minhas cacheadas, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos ter a presença ilustre do meu marido, Luiz Felipe. Ele está aparecendo aqui. E no vídeo de hoje a gente vai finalizar o meu cabelo. Mas adivinha quem vai finalizar? Essa coisa fofa aqui do meu corajão. E ele disse que não sabe finalizar e falou Não quero fazer, não quero finalizar, não sei quais são essas coisas. Mas ele sabe sim, gente. Ele tem que demonstrar que ele é o fã oficial de carteirinha da esposa dele. Então se a esposa dele faz vídeo finalizando o cabelo de beleza, ele tem que saber como a esposa dele finaliza e para de rir. Você tem que saber sim, tá? Ele tem que ser o meu maior apoiador, né, gente? Então, a gente vai usar esse creme aqui. Mostra aí pro pessoal o creme que a gente vai usar. Tá vendo, gente? Ele tem boca, mas ele não fala não, tá? É que de tanto ele me perturbar, eu cortei a língua dele. Tá bom, amor? Já mostrou. A gente vai usar esse creminho da Salon. Cadê aquele pente? A escova. Escova Pérola. Que eu sempre chamo de jacaré, mas é porque é muito parecida, né, os dentinhos. Mas a gente vai usar essa escova Pérola pra fazer a finalização que eu sempre uso. Eu quase sempre uso essa escova. Eu acho que ela dá uma definição melhor, né? Principalmente na hora de fazer uma fitagem e tal. Mas é isso. Ele vai finalizar meu cabelo. Ele vai pentear, vai passar aquele creminho e depois eu vou secar pra ver como é que vai ficar. Como será, hein, gente? Deixa o like no vídeo aí. Se você quer mais vídeos com o Felipe, que ele é totalmente introvertido, tá vendo só? Eu não paro de falar, gente. É hiperatividade. E ele, ó... Cala a mão. Como se alguém tivesse com uma arma apontada pras costas dele falando. Você ia falar alguma coisa. Porque vocês não estão vendo. Já percebeu que ela não tá mostrando o outro braço, né? Bom, gente, ele já levantou. Olha só como que ele é do tempo das cavernas, sabe? Ele já tira, assim, a toalha da minha cabeça com uma agressividade. Meu cabelo tá todo embaraçado, né? Eu fiz uma hidratação. E ele vai pentear o meu cabelo. Como é que se penteia o cabelo de uma mulher cacheada, hein? Acho que é assim, hein? Amor, você tá começando errado. Você vai quebrar meu cabelo. Primeiro começa das pontas, amor. Pra você não quebrar meu cabelo. Isso. Sempre das pontas para as raízes. Meninas, lembre-se. Se vocês chamarem aí o Jubiscreundo de vocês, não se esqueçam. Tá me chamando de Jubiscreundo. Ai, você ouviu o barulhinho? Você tá arrebentando meu cabelo. Parece elástico das pontas, amor. Ó, meu Deus, você tá embolando. Ó, primeiro eu pedi as pontas direitinho. Depois você... Ih, mas outra coisa. Hoje nem a gente fazer, mas eu já comprei duas máscaras pra eu e Felipe passar na cara. Porque eu disse pra ele que a gente ia cuidar da nossa pele hoje também. E como não deu tempo ainda, porque já tá tarde do dia. E a gente tá indo pra igreja e a gente vai fazer isso agora no vídeo. Deixa eu terminar de pentear meus c... Pentear meus c... Pentear meus c... Vou poupar a curiosidade de vocês enquanto Felipe vai penteando meu cabelo, né? Porque ele só vai terminar amanhã. Vou contar pra vocês como a gente se conheceu. Já que Felipe tem um pouco que não fala. Bom... É, vou contar pra vocês a ilustre história. Adivinha? Eu sequestrei ele, gente. Eu amarrei o pescoço dele. Falei assim, você vai comigo porque eu tô apaixonada por você. Tá vendo só? O que que é isso? Isso é um sinal de socorro? Isso a gente se conheceu quando era pequena. Porque a mãe dele tomou conta de mim. E ela foi minha babá por muito tempo. Acho que dois anos, alguma coisa assim. Quase três. Fiquei muito tempo lá na casa deles. E se tornei da família, né? Ou melhor, eu me infiltrei pra no futuro procurar o Felipe e falar assim. Pronto, agora a gente vai casar. Saí de lá e fui pra casa. Depois de muito tempo, né? De muitos anos, eu e o Felipe a gente se reencontrou de novo. Ele trabalhava aqui no mercado, perto de casa. E eu sempre fui lá. Eu sempre via ele e dava um oi pra ele, né? Mal ele saber que eu já estava supervisionando ele, marcando, colocando na minha agenda e falando. Deus, ele vai ser meu. Mentira, gente. Eu não sou tão maníaca assim, não. No mercado dava um oi pra ele, né? A gente conversava de vez em quando. E de vez em nunca, né? A gente só dava um oi, às vezes, tipo, aquele papo bem blé. E eu ia embora. Mas teve um certo dia que eu e minha mãe estávamos indo no mercado. Por coincidência, ele estava lá... É, eu não preciso falar o que eu vou comprar, né? Porque o que eu fui comprar, porque foi meio constrangedor. É. O homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai como... É isso. E da mulher. É. Aí o que que acontece? Mas me que tu é homem. É. O quê? E não era pra contar nesse vídeo, não? Ah. Era no outro? Meu Deus. Foi mal. As pessoas não sabiam. Vou pegar o creme. Olha, a gente vai pegar o creme, vai colocar um pouquinho na mão dele e vai passar por todo o meu cabelo. Eu já estou fazendo o favor de dividir o meu cabelo em dois pra depois ele passar do jeito que ele quiser, né? Porque se ele assiste meus vídeos e se ele é meu fã, ele tem que saber como finalizar o cabelo. Eu odeio passar o creme. Não, ele adora, viu, gente? Olha a cara dele de felicidade. Vamos comprar um negócio, né? Aí ele... Vamos comprar um negócio, né? Aí ele... O que que você fez? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu cabelo não é roupa! Aí minha mãe, compramos um negócio, aí ele começou a bater o papo, né? De falar, ah, minha mãe tava sentindo saudade de você, faz muito tempo que você não vai lá, abandonou todo mundo e tal. Aí eu embalei naquilo, né? Falei, hum, então por que você não me passa o número de telefone da sua mãe, né? Aí tá, ele disse assim, ah, eu vou passar sim. Aí ele me passou o número da mãe dele. Aí, eu como sou muito inteligente, né? Fui lá e falei assim, então você faz o seguinte, por que você não me aproveita e me passa o seu também? Aí beleza, ele passou o número dele e, obviamente, mandei mensagem pra mãe dele, mas mandei pra ele também. Aí, o que aconteceu, resumindo, é... Sabe, porque minha mãe demorou três dias pra mim? Eu adotei o introvertido e fosse ele a casar comigo. Mentira, gente, foi tudo por vontade própria. Ah, ele estava de folga na semana, eu já perguntei, ah, perguntei coisas sobre o trabalho nele, né? Falei assim, ah, tá trabalhando nessa semana e tal. Aí ele falou quando ele estava de folga. E o que que aconteceu, amor? O que que você fez por mim? Eu morri em um litro de açaí. Um litro. Ah, e aí? Esse pote tem um litro. A gente foi tomar um açaí, ele resolveu pagar pra mim. É... Eu e o Isabel Mariana. Credo, gente, tá vendo só como ele se solta, assim, no vídeo? Mas enfim, ai, ele pagou a açaí e a gente começou a conversar, né? Sobre nós e tal, sobre o quanto tempo tinha passado. E a gente resolveu continuar conversando, né? Aí depois acho que de uma ou duas semanas conversando, a gente ficou junto, ele me pediu em namoro e eu estava na casa da minha outra mãe. Aí eu falei, gente, ele me pediu em namoro. Eu fui lá na casa da mãe dele, né? Porque a gente sempre foi meio família, né? Eu que me afastei, porque eu cresci. Enfim, depois disso, o meu pai falou assim, hum, quero conhecer esse sujeito. Traz ele aqui. A gente comeu cachorro quente, eu inventei uns cachorros quentes pra fazer. Eu falei, ah, amor, traz o seguinte, traz uns 5 pães ou o suficiente pra gente. Gente, ele comprou quase 20 pães. Na moral, eu nunca vou esquecer disso. Minha mãe falou assim, meu Deus, pra que tanto pão? A gente começou a namorar, nós nos conhecemos melhor. E, tipo, o Felipe sempre foi transparente, conhecia e falava, caraca, cara, é isto, entendeu? E eu também sempre fui muito desbocada, como vocês podem perceber. Então, não tinha nada pra esconder, nem falar. O Felipe me conhece bem, nunca esconde nada dele. A gente sempre conversa sobre tudo, né? A gente conversou e viu, poxa, é isso mesmo que a gente quer. Aí a gente começou a falar, né, bem cedo sobre casamento, noivado. E a gente casou, gente. Deu tudo certo. Deus preparou tudo pra gente, sempre orando, né? Pelo nosso relacionamento, teve muitas dificuldades, muitos problemas, mas a gente superou tudo junto, né, amor? Ah, é, com certeza. Então. Então, aí, isso tá suficiente? A finalização já foi feita? Acho que sim, não. Tá bom, então, gente. Pronto, gente, já voltamos. Meu bebelo tá seco, olha só como é que ficou. Ficou bem definidinho. Tá aprovado ou não está aprovado? Que coisa mais linda, ó. Gente, vou trazer ele mais vezes pra finalizar meu cabelo. Assim, um pouco nemou, ó. Tá bom? O que o pessoal vai fazer aqui no canal? Dá um like, comenta e se inscreve. Isso aí, gente. Pro canal crescer, que a gente já tá chegando a mil inscritos. O nosso Instagram vai ficar na descrição do vídeo, tá? E é isso. O Pix também, tá? Faz o Pix. Um beijo, gente. Tchau, meus cacheados. Até o próximo vídeo. Faz o Pix.